Música Para quem está aqui ao meu lado, a Gil Medeiros, que assina esse espaço aqui na Casa Cloro, o Refúgio do Empresário, juntamente com o Gabriel e com a Susan. Nós já estamos aqui em tom de despedida, quem está assistindo o programa, a Mostra foi aberta a visitação até o dia 21 de dezembro. Eu quero que você me passe linhas gerais, como é que foram os comentários, como é que foi a reação das pessoas, o que vocês provocaram com o ambiente que vocês expuseram aqui, Gil. Mais uma vez foi um sucesso, Pedro, uma aceitação maravilhosa da parte dos visitantes. A moto só veio a somar, realmente ela ficou como nós gostaríamos, como um objeto de desejo e assim foi feito. A visitação toda só falava da moto, vinha buscar a moto, tirar foto, as crianças, isso trouxe também bastante a família, o pai, o filho. O fato da Casa Cloro ser a primeira edição aqui, trouxe aí uma expectativa maior. Nós vimos uma Mostra, onde cada um dos profissionais ficava puxando de margem os seus respectivos ambientes, né? Gil, foi assim que você enxergou? Sem dúvida. A Mostra, no geral, foi muito bem feita, muito bem elaborada. A riqueza de detalhes, os projetos muito bem formalizados, um teor de detalhes, de riqueza de acabamento muito boa. Os fornecedores capturaram demais também. Vocês tiveram grandes parceiros aqui também, Gil. Muito, muito. A DNA, o grupo Ducati foi muito importante conosco também. Os lojistas de Santos, como a House Decor, a Porto Belo, a Porto Belo da Praia Grande. Nós tivemos grandes parceiros aqui, nós somos muito gratos. Inclusive, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a todos que participaram conosco aqui no Refúgio do Empresário. Aliás, o Gabino veio hoje, né? Porque tá aí trabalhando na correria, entregando os últimos projetos. Mas, e a Suzy, a mesma coisa. Vocês assinam todos os projetos juntos? Trabalham sempre juntos ou não? Todos. Na verdade, o nosso escritório é na Praia Grande, né? Na Tupi. E aí, no escritório, somos eu e o Gabriel Fernandes. A Suzy, ela entra com uma parceria em projetos maiores, como a Mostra. Mas, no escritório, somos eu e o Gabriel. Em todos os projetos, nós estamos juntos. E é uma parceria que tem quantos anos já, Gil? Em torno de quatro anos. Quatro anos. Em torno de quatro anos e há dois no escritório. Vocês têm uma característica que eu já mencionei quando nós tínhamos o especial aqui, que eles já trouxeram do ano passado, né? E me parece que seja também um ingrediente que eles recorrem praticamente sempre em seus projetos, que é a coisa do trabalho artesanal, né? Que é feito pela mãe do Gabriel, não é isso? Sim, é feito pela mãe do Gabriel. Parece que agora vai virar marca, né? Em parceria com a House Decor. Na verdade, isso aí até então para os nossos clientes. Agora a House abraçou essa ideia, essa proposta, super interessante. E nós criamos alguns modelos exclusivos para a venda na House Decor, tanto em Santos quanto no Guarujá. E aí, quais são os produtos? Cortinas? Os chales laterais, que são um sucesso absoluto desde o ano passado. O tricô, o crochê, as almofadas, algumas peças diferenciadas como as mantas também. Vai ter vários produtos bacanas. Deixa eu começar com essa figura aqui, nosso amigo, Ademir Lucas. Olha, Ademir Lucas, quem conhece esse homem como Ademir Lucas, né? É o Biga, o especialista nas duas rodas, né? E sobre a Ducati, então, tem uma especialização ainda maior. E olha, tem muita gente que está passando por aqui, a amostra Casacor já está finalizando. E as pessoas estão querendo arrematar a moto aí, né, Biga? É uma das poucas dessa coleção, os 99 que homenageia o Senna, né? Sem dúvida, tudo bom, Pedro? Tudo bem. Essa moto, como a gente, eu tinha te falado, foram feitas 161 unidades. Que é o número de circuitos que ele correu, né? Exatamente, o número de GPS que o Ayrton Senna correu. É uma moto assinada, né? Portanto, numerada. Sim. E é uma motocicleta que está à venda, né? Normalmente por encomenda, mas está à venda ainda. E ela, para quem compra, muitas pessoas, evidentemente, que têm paixão por duas rodas, vão circular com ela por aí, vão fazer muito sucesso. Mas algumas pessoas compram, Biga já tinha comentado isso conosco, em uma outra ocasião que nos encontramos, a título de investimento. E aí ela pode ficar assim, do jeito que está aqui, né? Como uma redonda, porque é uma verdadeira joia, realmente, né? É uma peça das 161 fabricadas pela Ducati. E quem for vender daqui a uns anos vai, certamente, faturar um valor bem substancial, né? A probabilidade é muito grande de esse produto valorizar. Sim. De fato, tem muita gente que compra para investir e acaba decorando, que é o caso hoje, como o pessoal fez aqui. Aqui naquela fúria. Ficou muito legal, né? Nós estamos mostrando as imagens do ençamento dessa moto. Aqui é uma, né? São dois... A Casa Conhecendo aconteceu em dois imóveis aqui na Ilha Pochá. E pela estrutura geográfica da região, naturalmente, que houve toda uma complexidade. Tivemos aí a colaboração, a contribuição muito grande, com uma logística interessantíssima. E nós viemos aqui acompanhar esse processo. É comum, não é, né? Mas você já presenciou outras situações em que a pessoa trouxe para dentro do quarto a moto, ou, Biga? Eu já vi dentro de escritório, já vi dentro de sala, agora dentro do quarto não. Ainda não, é a primeira vez. Primeira vez, primeira vez. Deixa eu contar para vocês, olha, o Biga estava me contando um pouquinho de essa entrevista, que recebeu um telefonema, né, do Leopoldo Arias, que havia, por sua vez, recebido um telefonema do presidente da Ducati. Quando o Biga ouviu o Leopoldo falar, o presidente da Ducati me ligou, já achou que era encrenque, né? Eu falei, bom, alguma coisa vai ter aí. Mas a notícia era boa, né? Graças a Deus, né? Primeiro lugar como market share do país. Primeiro lugar no país, né? Graças a Deus. Pela segunda vez em seis meses. Nós também havíamos conquistado isso na Audi, já, na minha estada lá, e agora novamente. Então, assim, a gente está trabalhando muito, né? 24 horas você tem acompanhado aí, a gente tem se empenhado muito. Santos já adotou a marca. Sim. O pessoal tem ainda aquele negócio de que a Ducati é muito caro, a Ducati é inviável. Pelo contrário, hoje é super viável, é mais viável do que ter outro tipo de motocicleta. E o custo-benefício, né? O custo-benefício é muito vantajoso. Todos os modelos da Ducati são muitíssimo bem desenhados, é design italiano, não precisa falar mais nada, né? Vamos falar um pouquinho sobre os modelos? Eu vou jogar algumas imagens no ar. Você estava me dizendo, no último encontro que nós tivemos, que a Monster é a de entrada. E a gente fala, poxa, de entrada tem 800 cilindradas, né? Monster é o carro-chefe, né? É a moto hoje... Mais vendida. Mais vendida, custo-benefício. Ela é uma moto de 800 cilindradas, com 87 cavalos, uma moto com 189 quilos. Então, é uma moto extremamente leve. É uma moto que vem com diversos componentes de segurança, acabamentos premium. Premium, então você tem uma motocicleta com freio brembo, com mangueiras de aero-keep, que é uma mangueira de alta performance para frenagem, pneus bicompostos, frente invertida. Hoje é muito mais seguro pilotar, conduzir uma motocicleta? Muito mais seguro que antigamente e ainda muito mais seguro que uma moto pequena. Esse é o fator determinante. Muita gente fala, pô, mas uma moto grande é perigoso. Pelo contrário. Uma moto grande freia mais, uma moto grande faz mais curva. A Ducati em si tem a característica do motor em L, um centro de gravidade muito baixo. Então, um aproveitamento em curva muito grande. É muito mais seguro andar em uma moto grande, com todos os equipamentos de segurança, obviamente, do que em uma moto pequena. E a tendência é cada vez mais segurança. E a Monstra, ela tem uma característica, não sei se faz parte também de outras linhas da Ducati, mas a Monstra me chamou muita atenção por conta da pintura dela num fosco muito bonito, né? A gente tá acostumado com aquela pintura brilhante, né? De automóveis, de motocicletas. E ela modificou e ficou muito bonito, muito elegante, né? Fica linda. Nós temos a branca fosca, tem a preta fosca. Na verdade, ela vem de fábrica branca fosca ou vermelho, brilhante. E aí existe o Monster Art, que são capas. Porque a Monstra, ela tem o tanque de plástico, o acabamento todo é plástico. Então, você pode trocar a roupa da moto a qualquer momento. Você compra um kit adicional, em meia hora você tem hoje uma moto branca, amanhã você tem uma moto vermelha e assim vai. Olha, agora nós conversamos aqui com o Murilo Moreira. Ele que é da Oxford Inn, corretora de seguros, que é a empresa que está segurando, né? Este bem valiosíssimo que está aqui no refúgio do empresário. A SS Panigale Senna, uma moto que é objeto de desejo de todo mundo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Uma moto numerada, são 161 unidades apenas. Acho que vocês já devem ter falado disso daí. Que é o número de participações em grandes prêmios aí do nosso querido Ayrton Senna. No ano em que se comemora, né? Ou em que se lamenta os 20 anos da perda do nosso ídolo Ayrton Senna. A Ducati não poderia deixar de fazer essa homenagem, porque o Senna era um grande fã da Audi, e estão na área de quatro rodas e na área de duas rodas da Ducati. Como é que foi esse acerto, essa combinação? Você já tem uma relação muito próxima com a Ducati? Isso, a relação da Oxford Inn com a Ducati Santos, principalmente, aí já é uma relação bem próxima. Nós fazemos aí a seguradora oficial da Ducati Santos, temos seguros especiais, é público da Ducati, o público que tem adquirido um modelo de referência aí no mercado, né? E aí o Biga procurou a gente aí pra fazer esse desafio novo aí. Normalmente não se faz seguro de moto comemorativa, porque são poucas unidades, mas a gente aceitou o desafio aí junto com a Vemunque aí pra estar içando a moto aí. Foi um processo... Eu vou colocando as imagens no ar. O Murilo tremia quando... Já imaginou, né? Participou aqui, você acompanhou, né? Pode, podia acontecer. É que realmente a gente confiou muito no trabalho tanto da Ducati, da Vemunque aí, e de estar segurando aí, lembrando da Surrai, que foi a seguradora utilizada pela Oxford Inn nessa operação também. Aham. E fazer esse seguro aí pra essa bela máquina aí. E aí esse material que tá envolvendo a moto, né? Que tá deixando a motinha em exposição, é um material com vidorno de vandalismo, foi feito tudo pela DNA, né? Que é uma das patrocinadoras aqui. Monitoramento. Monitoramento em 24 horas. Traz, tem uma série de recursos que promovem, né? Uma segurança muito maior, né? Com certeza, com certeza. Além da segurança aí do próprio, da Surrai ter feito o seguro da moto, a gente teve aí o monitoramento, a gente teve todo o cuidado de tá fazendo um negócio completo aí pra mostrar que é possível você até ter uma moto na sua casa. Por que não? A gente tava falando também sobre o baixo índice de furtos, de roubos que tem da Ducati. Sim. E a explicação é muito simples, né? Quer dizer, o perfil do consumidor não alimenta esse mercado paralelo, não compra peças roubadas. Não, é. Infelizmente, a gente tem um público muito forte, não necessariamente aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, que acaba se alimentando de produtos, muitas vezes sem saber que o produto não tem procedência. Muita gente compra peças aqui em São Paulo achando que tá comprando usado, ou de leilão, mas já tá acabando comprando peça roubada. Então, fica o alerta aí pra que não se compre peças sem procedência. Peças com nota fiscal. Só com nota fiscal de preferência dentro da autorizada. Então, a gente tem que ter toda essa planilha, esse planejamento. Ainda mais motos dessa linha premium, né? Não, é. A linha premium, então, é assim, é uma linha que tem um pouco menos de incidência de roubo, já por causa disso. E, realmente, na Ducati aí, as peças são todas eletronicamente controladas. Então, assim, pra dificultar mesmo o comércio, e o público que adquire também já é um público bem diferente, já. Tem um perfil de faixa etária, de público masculino ou feminino, classe social que tá compondo aí, porque a Oxford é praticamente especializada em motos de alta cilindrada. Sim, a Oxford já fez diversas operações com diversas montadoras, já foi referência em diversas montadoras, continua sendo uma corretora de seguros de referência no ramo de motos. E o público geral que tá saindo, principalmente na Ducati Santos, é aquele público acima de 30 anos, casado, e tá tendo uma aceitação muito grande por parte da seguradora. Por quê? Porque já é um público mais consciente, naquele público vai pegar motos aí, fazendo uma loucura por aí. Tchau, 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 tchau.